Música Boa tarde, pessoal Boa tarde, minha jovem Boa tarde, minha jovem Muito obrigado Boa tarde O prazer é uma puta, né? Ela é uma mãe, ela é uma mãe É casa Ela é uma mãe, ela é uma mãe O melhor para o pericelar do mundo Ela é de boa maneira 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 O mundo vai querer que eu vou fazer uma coisa, né? Eu pergunto Dona Maria A senhora Queria orar Uma vacuna Ela é de boa maneira É o melhor para um Já está cheio, né? Não é de boa maneira E a sua mãe, jovens Vocês são irmãs? E jogam no mesmo time? Não A sua mãe é a mesma coisa, né? A gente até confunde A gente até confunde Marquinhos Tem uma vacina lá com vocês, no trabalho, você concorda com ela ou não concorda? Concorda. Concorda? Ó, calma, cabelo! O que existe? Aí você não tem a roda da escola e está aqui com a bandeira. Ó, vê só, cabelo, olha o estilo. Arran! Arran! Ó, você não passa a mim, não fica a Cala! Arran! Ó, wanda! Arran! Meio porém! Não, e eu jovenzinho. Por que a gente tem o dinheiro lá, ninguém? Ela vem por um poço entrei. O que é da na insinuinha? Você sabe que é minha manchada? Tem uma calçada Eu vou tirar essa lua Eu vou tirar essa lua Eu vou pular, meu avô Com as mãos lindas Eu vou tirar o anel com uma cura Como é que faz? Você tirou o anel? É? É? Eu vou tirar Fica de vagas putas ali Vai lá fora Como é que eu vou fazer Vou tirar o óculos Tem que tirar o óculos Tony O horário permite Ele pediu para tirar a vaca Como é que eu vou guardar O estojinho Como é que eu vou guardar A receita do bolo Aonde é que eu vou guardar A chave Aonde é que eu vou guardar O dinheiro da copinha A gente vai colocar Seu armário é o que ele precisa Seu armário é o que ele precisa Seu armário é o que ele precisa E o chaveiro que eu ganhei da cruíba É o chaveiro No chaveiro que eu ganhei da cruíba Seja careca Seja cabeludo Nós perdemos cabelo Então ninguém quer consumir um pão com cabelo Vocês não serão fechando um cabelo Eu tenho um pão e um banheiro dentro do pão Hã? Eu abri um pão e tinha um banheiro dentro do pão Um banheiro Foi uma pessoa Foi uma pessoa Mas o que é que acontece pessoal? Existem vários tipos de lucro Eu tenho dificuldade para colocar essa minha Porque minha mão está suada, né? Mas o que é que acontece? Mas depois que foi colocado esse teu lucro E o pessoal começou a se colher Tá bom Tchau